Oh, uma onça! Tá predando um bezerrinho! Se liga ali, velho! Tem uma onça ali, tu... Sério mesmo, não tô zoando não. Tem uma onça, ela tá agarrada no pescoço do bezerrinho. Soltou. Vazou. Ei, bezerrinho, salva pelo gongo, hein. Cadê o bezerrinho? Bicha louca! Bicha louca, o cara... Meu irmão, essas horas aí, não passa nenhum sinal de Wi-Fi. Passa nenhum coco. Ó, cadê o bezerrinho, velho? Aí! Piquitito! Tá, o bezerrinho berrou ali. Você não acreditou que era uma onça parda, não, né? Então bora dar uma olhada aqui, ó. Se liga ali, é uma onça parda. Esse momento aí, ela tava com o bezerrinho. Ela não parece ser muito grande, não. Ela parece ser juvenil também, ó. Olha que doideira. Mesmo?